Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A pintura de hoje é a continuação do capítulo 20 do Assassinato de Roger Ackroyd por Agatha Christie. Continuação Continue, disse Paul Royd. Você saiu para encontrá-lo às 9h20? Sobre o que conversaram? É difícil, veja, mademoiselle. Disse Paul Royd, interrompendo-a. Nesse assunto, preciso ter toda a verdade. O que nos disser não precisará sair destas quatro paredes. O Dr. Shepard será discreto e eu também. Veja, eu a ajudarei. Esse Charles Kent é seu filho, não é? Ela aqueceu. A cor voltou ao seu rosto. Ninguém nunca soube. Foi há muito tempo, muito tempo em Kent. Eu não era casada. Então, você usou o nome do condado como sobrenome para ele. Entendi. Eu trabalho. Consegui pagar pelo seu sustento. Eu nunca lhe disse que era sua mãe. Mas ele resultou em uma pessoa não muito boa. Ele bebia e depois começou a consumir drogas. Consegui pagar a sua passagem para o Canadá. Eu não tinha notícia deles havia um par de anos. Então, de alguma maneira, ele descobriu que eu era sua mãe. Escreveu me pedindo dinheiro. Finalmente, tive notícias dele já de volta a este país. Ele vinha me ver infernally. Ele disse. Eu não ousei deixá-lo chegar até a casa. Eu sempre fui considerada uma pessoa tão, tão respeitável. Se alguém desconfiasse, teria sido o fim de minha função como governanta. Então, lhe escrevi do modo como acabo de lhe relatar. E de manhã, você veio ver o Dr. Sherpard? Sim. Eu me perguntava se seria possível fazer alguma coisa. Ele não era um mau menino antes de tomar drogas. Entendo. Disse Paul Wright. Então, vamos continuar com essa história. Ele veio aquela noite ao kiosque? Sim. Ele estava me esperando quando cheguei lá. Ele foi muito rude e agressivo. Eu tinha trazido comigo todo o dinheiro que eu tinha e lhe dei. Conversamos um pouco e então ele se foi. Ah, que horas foi isso? Deveria ser por volta de 9h20 ou 9h25. Não tinha passado ainda nas 9h30 quando voltei para casa. Em que direção ele foi? Foi embora pelo mesmo caminho que veio, pela trilha que dá na entrada de carros próximo ao portão. Paul Wright aqueceu. E você, o que fez? Voltei para casa. O Major Blunt andava de um lado para o outro do terraço fumando. Então, dei uma volta para entrar pela porta lateral. Eram, então, 9h30, como lhe disse. Paul Wright aqueceu novamente. Fez umas anotações em seu minúsculo caderno. Creio que é tudo. Disse ele pensativo. Devo... Ela hesitou. Devo contar tudo isso ao inspetor Haglund? Talvez venha a ser necessário. Mas não nos aprecemos. Vamos prosseguir devagar com a devida ordem e método. Charles Kent não foi ainda formalmente acusado de assassinato. Circunstâncias poderão surgir, tornando a sua história desnecessária. Senhorita Russell se levantou. Muito obrigada, Mons. Paul Wright. Ela disse. O senhor foi muito gentil. Muito gentil, realmente. O senhor acredita em mim, não é mesmo? Que Charles não teve nada a ver com esse horrível assassinato? Parece não haver dúvida de que esse homem conversava com Sra. Croyd na biblioteca às 9h30. Não poderia ter sido seu filho. Tenha coragem, Mademoiselle. Tudo ficará bem. Sra. Russell partiu. Paul Wright e eu ficamos. Então está aí. Eu disse. Toda vez retornamos a Ralph Patton, como descobriu que foi Sra. Russell que Charles Kent veio ver. Você reparou na semelhança? Eu a tinha relacionado a um homem misterioso bem antes de estar face a face com ele. Assim que encontramos aquela pena de ganso. A pena sugeria é entorpecente e me lembrei de seu relato sobre a visita da Sra. Russell ao consultório. Então encontrei o artigo sobre a cocaína nesse jornal matinal. Tudo parecia muito claro. Ela ouvira falar de alguém naquela manhã, alguém viciado em drogas. Ela leu o artigo no jornal e veio até você para fazer algumas perguntas. Ela mencionou cocaína, já que o artigo em questão era sobre cocaína. Então, quando você apareceu muito interessado, ela rapidamente mudou para o tema de histórias de detetive e venenos não detectáveis. Eu suspeitei de um filho ou um irmão ou alguma relação masculina indesejável. Ah, mas preciso ir. É hora do almoço. Fique, almoce conosco. Sugeri. Porote sacudiu a cabeça negativamente. Um leve brilho surgiu em seus olhos. Não hoje de novo. Não devo forçar a Mademoiselle Caroline a adotar a dieta vegetariana dois dias seguidos. Ocorreu-me que não havia muito o que escapasse a Hércules poroite.